Música Ai que conflito roubaram o cabrito do seu Benedito Ai que conflito roubaram o cabrito do seu Benedito Não é sobre samba, não é sobre pagode, não é sobre Zeca Pagodinho E eu também canto mal paca, peço desculpas a vocês que estão acompanhando esse vídeo a partir de agora Mas é sobre tiro, porrada e bomba entre Liberty Media e FIA, o assunto desse vídeo que está começando agora Antes, um recado, tá pessoal? Eu quero que vocês prestem atenção nesse recado Primeiro, inscrevam-se no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar Segundo, inscrevam-se no Clube de Membros com planos a partir de 2,99 Dê o seu like em todo o conteúdo do canal Para o algoritmo poder ver que a gente está crescendo Compartilhe o conteúdo do canal Ative as notificações de conteúdo diário Faça esse espaço crescer E nós já passamos de 10 mil inscritos Gratidão a cada um de vocês que contribuiu a isso Muito bem, quando eu falo que o assunto é conflito, tiro porrada e bomba É porque é conflito, tiro porrada e bomba Depois de muito tempo Os donos do poder entram em crise na Fórmula 1 E várias e várias vezes eu perguntei em rede social Quando vocês acham que FII e Liberty Media vão entrar em rota de colisão? E eu dizia, vão entrar Em algum momento, o modus operandi de uma vai se chocar com a outra E tudo começou com as declarações de Mohammed Ben Sulaen, o atual presidente da FIA Dizendo que a Fórmula 1 vale menos no seu valor de mercado Do que os árabes queriam comprar Um dinheiro de aproximadamente 100 bilhões de reais Fórmula 1, que foi considerada pela Forbes Um dos melhores modelos de negócio da atualidade O que invalida a tese de Mohammed Ben Sulaen E o dirigente deveria se preocupar Apenas e tão somente em controlar a entidade Que comanda o desporto turbilístico E se abster da questão da relação comercial Mas Liberty Media e FIA não têm se bicado em algumas situações A questão do último GP da Bélgica foi uma Divergir sobre diversas situações que têm acontecido são outras Eu acho também que o caso do Michael Masi Pesou muito Porque a opinião pública se voltou contra aquela decisão do GP de Abu Dhabi De 2021 Muitos acham que aquele título do Max Verstappen Teve uma manipulação de bastidores Mas isso agora não interessa mais Porque já aconteceu Isso é fato consumado Mas essa guerra de poder Ela pode minar a Fórmula 1 E a Fórmula 1 precisa de planos B Para a sua sobrevivência E entre esses planos B Ela tem que ter uma estabilidade comercial e financeira Garantida pelo Liberty Media Que tem contrato de exploração da marca Por 100 anos Ou a Liberty Media Pega a Fórmula 1 e faz O seu campeonato aos moldes da NASCAR Ou a FIA Toma de assalto a própria Fórmula 1 Entrega esse nome Que eu não sei se ela vai poder fazer E faz a sua nova categoria Pode ser até baseada na Fórmula E O que aí mataria A essência da Fórmula 1 Tal como a gente conhece A gente sabe que a Fórmula 1 Tem desafios a cumprir para o futuro A questão da emissão zero Tem uma responsabilidade muito grande Perante a comunidade automobilística Para além de 2023 E nesse momento É uma batalha de bastidores Que lembra muito Duas situações distintas Que aconteceram Uma a cada tempo Nos anos 80 Houve os problemas decorrentes Da guerra de poder Entre Jean-Marie Ballestre Então presidente da FISA A FIA era presidida Por príncipe Paul Metternich Depois o Ballestre Seria conduzido A presidência da FIA E Bernie Eccleston Que já era O todo poderoso dono Da associação de construtores Da Fórmula 1 A qual Não eram ligados Os fabricantes Ferrari Alfa Romeo e Renault Depois a Taubo Ligier Não seria mais Do grupo da Foca Porque a Taubo Entrou em 81 E as equipes menores A TS Toleman Ozela Porque foram Se juntar ao bloco Dos italianos Um contrassenso Até porque a Toleman Era britânica Mas usava Enfim Ele tinha patrocínios italianos E tudo mais Nos anos 1980 Houve também as questões Da superlicença Que Ballestre Obrigou Os pilotos A apresentar Com uma espécie De documento Comprobatório Da sua capacidade Para pilotar Carros de Fórmula 1 O que Tirou de circulação Vários pilotos Fulvio Balabio Ricardo Londonho Isso Só para citar Alguns dos anos De 1980 E todas as questões Do pacto Da Concórdia Que enfim Acabaram trazendo Alguma estabilidade Ao Fórmula 1 Na questão Da regulamentação Do fim do efeito solo A entrada de carros De fundo plano Isso a partir de 83 Para aplacar Aquela velocidade Absurda Que os carros De efeito solo Tinham Nos anos 1980 Que provocaram Diversos acidentes graves Entre eles A morte do Gilles Villeneuve O acidente que Praticamente acabou Com a carreira Do Didier Pironi Enfim Tudo isso que norteou A Fórmula 1 Dos anos 1980 E essa crise Ela foi administrada E administrável Porque houve Jogo de cintura De ambas as partes Até o Balestre Começar a botar As manguinhas de fora Nas histórias do Senna Todo mundo sabe E ele depois Levar uma bola Nas costas do Eccleston Com o Max Mosley Sucedendo O Balestre Como presidente da FIA Anos depois O Mosley Entronizado no poder Teve problemas graves Com o Flávio Briatore Que queria Porque queria Derrubar o Mosley E conseguiu O próprio Ben Eccleston Encheu o saco Do Max Mosley E houve Antes do Mosley Conseguir aumentar O plantel de equipes Da Fórmula 1 Teve aquele escândalo O escândalo sexual Que envolvia As orgias As coisas Escabrosas Que se soube Do dirigente Que era Filho de um De um antigo integrante Do partido nazista Enfim Todas aquelas coisas Podres De política Que acabaram Também afastando O Max Mosley Do cargo De presidente Da FIA E depois O Jean Todt Acabaria indo Para o seu lugar Do cargo E agora Entrou O dirigente Dos Emirados Árabes Mohamed Ben Sulaim E aí O Mohamed Ben Sulaim Mandou cartas Se posicionou Dizendo que O valor de mercado Da Fórmula 1 Era realmente Menor Do que O que os árabes Queriam pagar E isso gerou Um desconforto E Um problema Muito grande Para ser administrado Antes mesmo Do campeonato De 2023 Começar A FIA Jogou uma bomba E o Liberty Media Devolveu E vão ficar Trocando Alfinetadas Para o bem Da Fórmula 1 Essas guerras De poder Elas são Muito Ruins Isso só Vai piorar As coisas Porque Se já aconteceu Em 80 Nos anos 80 De uma forma E aconteceu em 2009 De outra A tendência Que essa guerra De 2023 Aberta Publicamente Ela seja Ainda pior Porque envolve Muito dinheiro Porque a Fórmula 1 Hoje Ela é De uma grandeza E de uma natureza Financeira Absurdas E você tem Um grupo americano Envolvido nisso E não se brinca Com os americanos O Liberty Media Ele tem Todas as armas Sem nenhum sentido Claro De violência Explícita Nessa história Mas tem todos Os argumentos Possíveis Para guerrear Publicamente Pelo poder Contra a FIA E aí Meus amigos E minhas amigas Eu quero ver Quem tem razão Nessa queda de braço Porque vai acontecer Essa queda de braço E aí Pode perder A própria Fórmula 1 Pela questão esportiva Pela parte técnica Como falei No começo do vídeo Já havia Conflitos A Fórmula 1 O Liberty Media Busca Essa crescente Nascalização Na qual Eu Sou contra Eu sei que Parte do público É favorável A ter mais corridas Eu não seria Contra um calendário De 20 etapas De 19 etapas Desde que Não houvesse Algumas pistas Do calendário Eu não me incomodaria Por exemplo Que a Alemanha Voltasse A França Malásia Mais Arábia Catar Singapura Qual o sentido Três corridas Nos Estados Unidos Bom Os americanos São os donos Do espetáculo E aí Liberty Media E Fiat Que se entendam Porque o fogo Vai ser cruzado Tiro Porrada E bomba As vésperas Do campeonato De 2023 Começar Gente Não tivemos Nenhum lançamento Ainda de carros E a categoria Já fervia Não tivemos Drive to Survive Na próxima temporada E a categoria Já está pegando fogo E gente Quem diria Que depois de tempos De estabilidade De relativa paz A Fórmula 1 Estaria Vivendo Aqueles tempos Que remetem ao Balestre Aqueles tempos Que remetem ao Eccleston Que vendeu A sua galinha Dos ovos de ouro Para o Liberty Media E está aí A FIA Resolveu Fazer besteira Como diria Aquela musiquinha Adu a Adu Cada um No seu quadrado Era onde O Ben Sulaia Devia estar No seu quadradinho Lá se eu a concordo Sede da FIA Administrando Uma entidade E não Se manifestando Sobre dinheiro Até porque Essa nunca foi A sede da FIA Mas Pelo poder Pelo poder Se faz Absolutamente tudo Inclusive isso É isso gente O Abel Por Hora Volta com o TBT Nessa quinta-feira E olha Se liguem Porque no final de semana Nós vamos ter Vários boletins Sobre as 24 horas De Daytona Sábado e domingo Tudo ao vivo Aqui no canal Tá certo? Não vai dar Para acompanhar a prova inteira É impossível É difícil Ainda mais aqui Cansa É muito cansativo Mas com certeza A gente vai ter Uma série de boletins E vamos acompanhar Ao vivo A participação Dos pilotos brasileiros Numa das maiores Provas de endurança Do planeta A gente se vê com o TBT Vão mil por hora Com o Rodrigo Matar Que é alusivo A Daytona Tchau, tchau Tchau